... grandes propostas económicas do Bloco. Aquilo que temos visto nos últimos anos, ou nas últimas décadas em Portugal, tem sido uma aposta deliberada, quer pelas políticas do Governo, como pelas políticas locais, como por parte da própria banca, em vender mais casas e construir casas mais novas e mais casas novas. E isto tem sido em Lisboa, como tem sido em Nazaré, como tem sido por todo o país. E nós consideramos, e ainda mais com a crise, que esta aposta estratégica na construção nova e na venda é errada. É uma aposta que não beneficia nada nem beneficia ninguém. Em primeiro lugar, porque a venda precisa de acesso a crédito. E, portanto, depende que as pessoas se endividem para poder comprar mais casas. Em segundo lugar, porque quando estamos a falar de edificado e de casas que pertencem às câmaras municipais, a venda das casas normalmente é entregue a quem tem mais dinheiro. E, portanto, as câmaras estão a vender património que tem, muitas vezes, património histórico nos centros das vilas e das cidades e a entregar esse património a privados que podem ter dinheiro para o comprar e, depois disso, fazem hotéis de luxo que, em nada, beneficiam a população dessas cidades ou dessas vilas. Por outro lado, ao vender o património que é seu, a câmara perde aquilo que mais importante tem, que é os edifícios como instrumento de política pública. É o poder de dar as casas a quem delas precisa a preços que pode pagar. E este é um instrumento de políticas públicas que as câmaras perdem ou entregar de mão beijada património importante nos centros das cidades, aos fundos imobiliários e aos fundos privados. Por outro lado, consideramos que a construção nova não é de todo uma opção estratégica. A grande parte das casas estão desocupadas, não é necessário construir mais casas. E, por outro lado, é desnecessário estar a desperdiçar recursos que podem ser usados em reabilitação, estar a usá-los para a construção nova, quando o que uma parte das casas precisam é de ser mais eficientes do ponto de vista energético, é de ter uma construção mais amiga do ambiente, é de estar mais integradas na sua envolvente, para que depois não aconteçam casos como aquele que vimos hoje, de casas que vão abaixo, no meio de vilas. E, portanto, achamos que tem que haver uma aposta na reabilitação urbana, e que esta aposta na reabilitação urbana faz todo o sentido neste momento. Porque a reabilitação urbana precisa de gente para trabalhar, cria emprego, porque cria edifícios energéticamente muito mais eficientes, e, portanto, não desperdiça recursos, deve ser ligada sempre a uma aposta também no arrendamento. E, portanto, contrariamos uma política de venda e construção nova a uma política que se centra em arrendamento e reabilitação. E, portanto, a nossa proposta, e as propostas que temos feito a nível nacional, e com certeza são também as propostas para a Nazaré, centram-se em três pontos específicos. Em primeiro lugar, um fundo de reabilitação urbana, e eu já explicarei em que é que consiste este fundo de reabilitação urbana e como é que se paga este fundo de reabilitação urbana, integrado com uma bolsa de arrendamento, e que possa ser financiado, sobretudo, através da taxação de fundos especulativos e de fundos imobiliários, e de um IMI progressivo, ou seja, em que quem mais tem possa pagar mais. Em todo o país há cerca de 750 mil casas de volutas. Não estão a ser usadas por ninguém, não têm interesse para ninguém, a não ser para os fundos imobiliários que as têm e as deixam apodrecer para poder especular com elas e com os seus terrenos. Só em Lisboa, por exemplo, há 50 mil casas de volutas. E, portanto, uma política que passasse por reabilitar estas casas e colocar mais 750 mil casas no mercado, o que faria é aumentar a oferta de casas disponíveis e baixar o preço para que toda a gente consiga ter acesso a uma casa decente, no centro das cidades, a um preço razoável. E, portanto, a primeira medida que o Bloco tem defendido passa por penalizar fortemente os prédios de volutos. Isso implica um IMI que seja muito mais grave para os prédios de volutos. E não estamos a falar de um agravamento de 0,5. Estamos a falar de taxas pesadas para quem deixa casas 10 e 20 anos sem por elas fazer nada, ainda mais quem tem condições de as recuperar e não as recupera. Nas circunstâncias em que o Governo, porque é uma decisão em última instância do Governo, e bem sabemos que o Governo não costuma ser propriamente muito dado a políticas justas de distribuição de impostos nem de distribuição de riqueza, é possível fazer isso através de taxas municipais. Os municípios têm poder para, através da sua política de taxas e de preços, poder taxar prédios de volutos que pertencem a fundos imobiliários. Em Barcelona isto faz-se. E quando se taxam estes prédios, taxam-se a um nível de 5 mil euros e pode chegar até 20 mil euros por ano por imóvel. E, portanto, imaginem, e dou-vos o exemplo que conheço, porque são os dados disponíveis, mas se cada prédio pagasse 5 mil euros ou 5 e 20 mil euros, em uma situação como Lisboa que é 50 mil, estamos a falar de 100 milhões por um segundo de reabilitação urbana. Na Nazaré seria a escala da Nazaré, estaríamos a falar de alguns milhões que permitiriam reabilitar prédios. A segunda parte desta proposta passa por, naqueles prédios em que os seus proprietários se recusam a reabilitar, poder haver posse administrativa. E isto está previsto na lei. A Câmara pode tomar posse dos prédios que não têm utilidade nenhuma há décadas. Há uma regulamentação para isto e, portanto, pode haver uma posse administrativa em que a Câmara toma posse de prédios de volutos e com ele faz aquilo que mais interessa ao serviço público. A complementar estas propostas de taxação dos devolutos e de incentivo a que as casas entrem no arrendamento e entrem na reabilitação, há a proposta de um fundo de reabilitação urbana. E a primeira pergunta é logo, como é que se financia este fundo? Este fundo tem o objetivo de oferecer aos proprietários de casas e também às casas municipais a possibilidade de serem reabilitadas e reintegradas no mercado. Como é que se financia? Em primeiro lugar, financia-se através desta taxa. Taxando os fundos imobiliários, taxando-os de volutos, é possível ter receitas para financiar isto. Em segundo lugar, é possível, por exemplo, implementar uma taxa sobre dormidas e hotéis. O que é aquilo que assistimos neste momento é a construção para turismo de vários hotéis de luxo no centro da cidade, com vários fundos imobiliários. E o turismo é importante para a atividade económica, sem dúvida, mas que depois não traz benefícios a quem quer viver no centro da cidade. Uma pequena taxa sobre dormidas e hotéis pode permitir financiar este fundo de reabilitação urbana. Há muito financiamento europeu, há investimentos do Banco Europeu de Investimento que podem ser direcionados para a reabilitação urbana, há fundos que o governo tem vindo a prometer para a reabilitação urbana e que podem ser direcionados se para isso houver vontade política. E, portanto, este fundo de reabilitação pode... Se um proprietário não tem dinheiro para fazer as suas obras, o fundo pode fazer as obras pelo proprietário e alugar esse imóvel para compensar as obras que fez e depois devolver o imóvel ao proprietário. Se, por outro lado, um proprietário tem dinheiro para fazer obras de reabilitação, o fundo pode, por exemplo, compartilhar juros. Ou pode também, e deve também, reabilitar aqueles prédios que fazem parte do município e do edificado da Câmara ou aqueles que são tomados administrativamente pela Câmara. Por outro lado, a acompanhar este fundo de reabilitação urbana, nós achamos que tem que haver um acompanhamento muito claro também da forma como a reabilitação é feita. Devem haver gabinetes de acompanhamento das medidas de reabilitação que dêem a construtoras, mas também aos técnicos das autarquias, poder e conhecimento sobre como é que se reabilita, como é que se tornam as casas mais eficientes do ponto de vista energético, como é que as casas não desperdiçam energia no inverno, como é que se preservam nos centros históricos os acabamentos, as fachadas, as estruturas, em muitos sítios. Há leis de reabilitação urbana em que a lei diz que a fachada se pode manter, mas o interior pode ir abaixo. E, portanto, vão-se a destruir estruturas centenárias, acabamentos centenários, por uma política de fachada em que só a fachada interessa e tudo o resto é destruído. E, portanto, além do fundo de reabilitação, poder haver acompanhamento e um gabinete de acompanhamento técnico para que tipo de reabilitação se faz. Por outro lado, este esforço de reabilitação só faz sentido se for acompanhado por um esforço de mais arrendamento. O que assistimos nas vilas e cidades portuguesas é que cada vez mais os jovens saem do centro da cidade e vão para a periferia, para periferias que não têm... Enquanto o centro fica sem gente, ou só tem gente no verão quando há turistas, e aqui tenho a certeza que a Nazaré deve ter bons exemplos disso, os jovens vão viver para fora, vão arranjar emprego fora, criando menos dinamismo no centro, porque os preços no centro ou não há oferta ou são altos demais. E, portanto, é preciso criar bolsas de arrendamento, mais prédios para arrendamento. E estes prédios de arrendamento podem fazer parte do edificado da Câmara, as casas que a Câmara já tem e deve pôr a arrendar a preços controlados. Podem fazer parte todos aqueles imóveis em que o Fundo de Reabilitação ajudou e compartilhou a reabilitação. Esses imóveis entram para a Bolsa de Arrendamento e servem a Bolsa de Arrendamento e ajudam a compartilhar a própria reabilitação. Por outro lado, pode também servir para todos os particulares e privados que não querem arrendar diretamente, podem entregar o imóvel a esta Bolsa e o imóvel é arrendado através da própria Bolsa. E também todos os imóveis que foram requisitados ao parque de volume. Por que isto é importante? A Bolsa de Arrendamento vem garantir um aumento muito significativo das casas disponíveis e vem garantir que este arrendamento é feito a preços comportáveis. Para que de novo os jovens possam voltar, para que de novo se possam dar casas em condições às pessoas mais idosas que agora estão a ver as suas pensões cortadas. Temos uma lei dos despejos que em Portugal vai enviar centenas e milhares de idosos para a rua porque não podem pagar as suas rendas. É importante ter um mercado de arrendamento que não só garante acesso a toda a gente, mas que garante acesso a preços que elas possam pagar. Não serve nada ter um mercado de arrendamento quando depois dizem que tens de pagar 800€ por um T1 ou por um T2 no centro da cidade. Esse arrendamento a mim não serve e, portanto, tem que haver preços controlados. E, portanto, a última proposta deste pacote é ter metas para habitação a custos controlados. 25% de todas as casas reabilitadas ou construídas têm que ser a custo controlado. Tem que ter um limite máximo e, portanto, se é para arrendar, é para arrendar. O máximo de 250€ ou 150€ depende do sítio onde estamos. Portanto, é esta a política de reabilitação e de arrendamento que nós achamos que cria emprego, que cria atividade económica, que devolve atividade às construtoras que estão na maior crise do setor desde há muito tempo, sem ao mesmo tempo aumentar a especulação imobiliária, sem ao mesmo tempo empurrar as pessoas para fora da cidade. E é sobre essas políticas que nós queríamos falar um bocadinho e que eu vos trouxe aqui, espero não me ter alongado muito, e que acho que são tão importantes para tantos sítios de Portugal que para Nazaré como para outras cidades e vilas para este país afora. Muito obrigada.